Nós estamos ao vivo aqui com o JMV Notícias, até que são 16 horas e 50 minutos. Você pode assistir essa reprise do JMV Notícias às 18, às 20 e às 23 horas. Estamos aqui conversando, um bate-papo descontraído com a Rosita Jung, ela que é diretora de Cultura e o André que é o assessor técnico da Diretoria de Cultura. Eu sempre faço confusão aí. Mas o André, me fale o seguinte, vai ter aí a encenação da peça Paixão de Cristo lá no Teatro Municipal em Pomerode, é isso? Isso, Salto. Nós temos então no dia 17 essa apresentação teatral lá no Teatro de Pomerode, que é inclusive um belíssimo teatro, para quem não conhece ainda vale a pena conhecer. É essa peça que retrata a Paixão de Cristo, todo esse tempo de Páscoa agora, que vem lá do grupo de teatro de rodeio. Isso que já é uma peça que é desde a década de 1950 que eles apresentam essa peça. E o importante, o mais interessante até dessa peça, é que ela houve poucas alterações ou poucas mudanças nessa peça. Então, para quem quiser realmente prestigiar essa peça, ela já então, até pelo que os coordenadores da peça passaram, é uma das mais tradicionais do estado de Santa Catarina. Então, o pessoal que vem lá de rodeio vai apresentar no dia 17, a partir das 17 horas, essa encenação que relembra a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Dia 17 é um domingo, hein? Isso. Domingo. Então, domingo que a gente convida todo mundo a vir prestigiar o Teatro de Pomerode. E essa peça, esse espetáculo, que tem duração de três horas de peça, com praticamente 14 cenas. Então, realmente, é uma história que vale a pena a gente conferir. E até para relembrar um pouco a nossa fase cristã, né? É a única, o dia 17 vai ser o único dia aí que vai ser, então, apresentada essa peça, Paixão de Cristo. Há essa possibilidade, de repente, o teatro lotar, ninguém mais conseguiu o ingresso, uma próxima apresentação? É, pronto, porque a gente depende da agenda também da peça de teatro, né? Essa peça, que ela circula também todo o Médio Vale do Itajaí, e, inclusive, então, eles procuraram o nosso teatro porque tiveram uma boa referência do teatro, e, então, eles vão estar vindo nessa data. E aí, lógico, nós temos uma venda de ingresso antecipado, é como o próprio Salmos colocou, para não ter o problema de lotação, né? Todo mundo tem que vir comprar um ingresso antecipado. Tem a venda na farmácia Farmalan, que é no centro de Pomerode. É um valor simbólico também, o valor de R$ 10,00 o ingresso inteiro e R$ 5,00 a entrada. Então, para quem quiser garantir o lugar, então, compra esse ingresso antecipado. E, realmente, vale a pena conferir que é um belíssimo espetáculo. Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. De Rodeio, pois vamos ver. Só para ressaltar, sim, essa é uma peça que eles irão festejar conosco os 60 anos de existência lá no nosso teatro em Pomerode. Eles ficaram tão empolgados com o teatro que eles iam fazer a festa deles lá em Rodeio. E aí, nós contratamos eles por dia 3, porque dia 17 eles tiveram compromisso lá. Quando viram o nosso teatro, assim, sim, cantar de tal forma que daí irão festejar os 60 anos do grupo de teatro lá em Pomerode com a gente. Então, não são atores profissionais, são tudo famílias que trabalham nessa peça. Não são atores contratados. Isso já vai passando de pai para filho. O Jesus Cristo já é um que já passou pelo terceiro agora. Então, já vai passando. É muito interessante a história. a gente ouvindo eles contando, os coordenadores, eu fiquei, assim, fascinado pela história. Então, você calcula o cenário que eles vão trazer. Eu vi algumas fotos, né, André, que eles enviaram para a gente. Então, é uma peça muito bonita, ela é um pouquinho longa, mas eu penso que vale a pena a gente ver essa peça. Então, domingo, 17 horas, no dia 17, não dá para esquecer, no Teatro Municipal de Pomerode. Aliás, essa questão de achar o Jesus Cristo lá para a peça da Paixão de Cristo, não foi fácil. Porque o Geraldino ficou 30 e poucos anos, né, André? Foi, foi. 33 anos, Geraldino. E estava, vamos ver, quem vai ser o Jesus Cristo, não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. Ele contou que foi complicado, o cabelo dele sempre tinha que deixar comprido e tal, e tal. Essa história, quem é daqui conhece, né? Então, achei muito legal essa parte deles e são, assim, tudo bem família, famílias bem católicas, né? Eu acho que nós só temos a ganhar e assistir essa peça. Eu quero parabenizar a Fundação, a Cultura lá, a Prefeitura, o Pomerode, em levar essa peça, né, para, de rodeio para Pomerode. E o André, viu, Rosita? Eu acho que foi realmente... Olha, para ser bem, assim, sincera, quem pediu que a gente entrasse em contato foi a nossa vice-prefeita. A Glácio. E o prefeito, que sempre estão, assim, bem empolgados e nos dão carta branca, para mim e para o André, para ver os melhores espetáculos e trazer para a nossa comunidade. E até o prefeito Paulo Pisolado já esteve na semana passada aqui no JMV TV. Nós falamos muito sobre o teatro, que até tem recebido comentários positivos, né, da população aqui da região do Médio Vale do Itajaíro. E não só está lá o teatro e as apresentações, as peças que são apresentadas lá no teatro. É, Salmos, assim, ó, eu até gostaria de complementar. Esse nosso teatro é um teatro muito bonito, bem pomposo. Então, às vezes, quem olha de fora pensa, nossa, isso é coisa que não é para mim. Então, o que a gente conseguiu fazer? Deselitizar primeiro o teatro, trazer o nosso povo do interior, o povo mais simples, ao teatro. E a gente recebe eles muito bem, nós temos uma equipe de frente fantástica, sabe? E as pessoas se acostumam de tal maneira que nós temos a nossa clientela fixa já, que a gente já sabe, ah, que bom que você voltou, e sabe, então o pessoal vai mesmo. Mas, em conta, a partir do André, tem uma novidade para contar para vocês também sobre o cinema. Que como nós trouxemos o povo do interior para o centro, nós vamos levar o cinema aos bairros, né, André? Isso vai ficar contigo agora. É, gente, então, é um serviço, é um projeto, um serviço, um projeto que a gente foi contemplado ano passado pelo governo federal, que é o Cine Clube Diversidade Cultural, né? É apoiado pelo Cine Mais Cultura. E aí também a gente começou desde o dia 26 de agosto do ano passado, a gente tem, então, toda terça-feira, sessões de cinemas gratuitas para a população de Pomerode. E, a partir agora de 2011, a gente, então, a última terça-feira do mês, a gente está levando o cinema para os bairros de Pomerode. E, realmente, a gente foi muito bem recebido nesses bairros. Na sua segunda amostra que a gente teve semana passada, num bairro a gente teve mais de 60 pessoas prestigiando a sessão de cinema. E, dessa maneira, a gente também está estudando ou viabilizando a maneira de levar o teatro para os bairros, né? Então, como agora a própria Rosita comentou, o pessoal, hoje, nós já temos uma clientela formada no teatro. Então, a gente vai começar agora a fazer ou levar o teatro para os bairros também. Então, esses filmes são apresentados aqui nos clubes de caceteiro? Isso, nós temos uma parceria, até, isso que é o mais importante em nossa cidade, é que uma sociedade ou uma associação ajuda a outra, né? Então, dessa maneira, as sociedades, elas também aceitaram muito bem esse convite. Então, elas abrem as portas, tanto para o poder público, que a gente, então, leva essa sessão de cinema e também o público que adere dentro dessa sociedade, né? Que envolve sócios, vizinhos das sociedades e assim por diante. Nós temos 1 minuto e 45 e 44 ali para finalizar, Rosita Iu. Para finalizar, convido mais uma vez a todos que estarão acessando ao site, né? Do jornal Timbó, né? É jornal do Médio e o Vale, né? É, JNV do Vale. JNVTV. É, JNVTV. Desculpe a falha, mas eu não me trouxe muito bem, mas valeu. Então, convidando vocês todos que vão acessar para a Vila Pomerode, prestigio, nós somos um município, sempre que fomos bem parceiros, Pomerode com Timbó, né? Temos sempre uma bela integração. Então, venham a Pomerode, serão bem-vindos e vocês terão, assim, novidades para ver lá no nosso terceiro Osterfest, né? E no nosso teatro também no dia 10 e dia 17. Um abraço para todos vocês e gostaria de vê-los lá. 55 minutos, André. Bateu o recorde, né? Ô, Salmo, somos que conhecem o que eu gosto de falar. 55 segundos, desculpe. Então, a gente também convida a todos os internautas que acessem o JNVTV, que venham, prestigiam o Pomerode, prestigiam os nossos eventos. Agora, a Osterfest e também os eventos durante o ano todo no nosso teatro. Para quem quiser mais informações, pode acessar o site www.vemprapomerode.com.br, que lá a gente, então, sempre atualiza toda a programação na área cultural, como turística, da cidade de Pomerode. Então, vem para Pomerode, que realmente a gente recebe vocês de braços abertos. Obrigado pela presença, André Zívia, Rosita e Hugo. Hoje, nós vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Estamos apresentando JMV Notícias, a informação em tempo.